I Am Not Sombra foi escrito por Bupi Dupi, feito em 2020 e publicado no site Thin Fiction. O capítulo foi um pouco curto, mas assim como Let Me Be Your Sidekick, isso pode ser um ponto positivo, porque é melhor ter aquele gostinho de quer mais do que querer que a história acabe logo. E como essa é uma história de vários capítulos, me deu muita vontade de ler os outros capítulos depois de ler o primeiro. Essa história é um pouco diferente das outras sobre o humano transformado em criatura de equestria, porque aqui ele estava no mundo humano e do nada vai parar no mundo de M.L.P. transformado no Sombra. E a fanfic já começa falando isso. O humano não tenta fugir, porque sabe que isso não funcionaria. E ele sabe que é difícil fazer com que as princesas acreditem que ele não é o Sombra. Ficou natural e não ficou forçado. E como já disse, eu fiquei com muita vontade de ler os outros capítulos dessa fanfic. Eu recomendo ler o primeiro capítulo. Se os outros capítulos forem bem escritos como esse, a fanfic pode ser muito boa.